Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é... É possível a vítima principal ser alguém que vive longe do NP, em outro país? Com certeza, com certeza. Esse é o tipo de abuso que ele é psicológico, é um abuso mental. Então, estar em outro país, nunca ter visto, manter uma relação virtual por anos, é completamente possível. Muito comum, inclusive. Não significa nada. A parte, claro, que a maioria das pessoas tem uma relação física, uma relação presencial, vamos colocar assim, em tempos de pandemia, tem uma relação presencial. Mas isso não determina nada, porque a gente está falando de um abuso que, na sua essência, ele é mental. Então, quando a gente fala em vítima principal, a gente está pensando em fonte de suprimento, né? Mas o suprimento, ele é a carga emocional. Se a gente pensar que essa pessoa, ela tem que dar todo um manancial aí, energético, de devoção, de estar ali, dominada, fazendo coisas, parando a vida, sofrendo, se emocionando, dizendo como é incrível, colocando pra cima e pra baixo, presa, muitas vezes, economicamente, ou mandando dinheiro, ou saindo do seu emprego, tendo menos performance, isso pode acontecer virtualmente. Por que não? Por que não? Ter uma boa qualidade de suprimento não significa que, necessariamente, teria que ser uma relação presencial. Não, né? Muitas vezes, a pessoa que está do lado, fazendo o papel social aqui, não é a pessoa que está sendo mais detonada, vamos colocar assim. Você pode ter uma outra pessoa que está com a vida parada, porque muitas vezes acontece, na verdade, é o que acontece, quando a gente está falando de ciclo, uma pessoa está no ciclo em uma parte, e você tem outras pessoas que estão em outras partes do ciclo. O abuso, ele não está acontecendo só com uma pessoa, ele está acontecendo com várias, entendeu? É que você não sabe onde você está no jogo. O meio virtual, ele é muito, muito, muito atrativo, super comum, e quando você entende sobre esse universo, e você entende que você, infelizmente, né, você caiu nesse tipo de abuso, nesse tipo de situação, você começa a entender que a possibilidade, a probabilidade de outras pessoas estarem nesse esquema, inclusive de forma virtual, presas a isso, é muito grande. Não, mas não é possível, fulano não tem rede social. Tem, tem um monte, com outros nomes, coisas que você não sabe, tem outros telefones. Sim, 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 infelizmente, sim. Eu espero ter ajudado, um grande beijo, e vai ficar tudo bem.